Pode sortar! Pode sortar! Pode sortar! É fogo! É fogo! Esses dias eu sei facada que nem ferreiro nasce na sonho da Manau da Prizão Pra Minha Elena! Eu deixo assim, vou surgir, a camisa não se envena Meu assunto a nascer, não é pra cortar merenda Em abaca, corta e fura, mandei fazer de encomenda Os Tayo cantam com ela, não tem doutor que remenda Deixando em passagem, tiro em cana da noenda Ele mirou para a rua, eu virei, já vim de frente Esse dia fui tesoura, entrei com tudo na reta Com a vida, não tô ligando, não quero que me defendam Com a donzela diventa, na janela da diventa Papai, corre aqui de festa, vem ver que briga tremenda Tô ligando e tô falando, aquela bonita festa Com a vida, não tô ligando, não quero que me defendam Se eu daqui sair por mim, a polícia é quem me enfrenta Se eu morrer nesse combate, não quero que bela senta Aquele espinha é leite, eu espero que me convença E no braço da viola foi quem venceu a contenda Fogo, hein?